Fala galera! Oi pessoal! Vídeo novo para vocês no canal e o vídeo de hoje será Youtubers, Blogueiras e Influencers Digitais que estão grávidas Mas antes de começar o vídeo não esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos Também se inscreva no canal Feito isso então bora para o vídeo Prigama já tem uma filha e agora está grávida de um menino e vai se chamar Baruki Assim como o pai Michele Almendra está grávida do seu primeiro filho Que até a hora que a gente está gravando esse vídeo não sabe o sexo ainda A Anne do canal Família Jeito Louco de Ser já tem uma filha e em maio ela acabou sofrendo um aborto e perdeu o bebê que ela estava esperando E agora ela está grávida novamente Tata Stoniec está grávida do seu primeiro filho e também ainda não sabe o sexo Estela Fernandes vai ser mãe de primeira viagem e também ainda não sabe o sexo Música 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 Joyce Nicole já tem uma filha e agora está grávida de sua segunda filha Música 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 Bom galera o vídeo foi esse eu espero que vocês tenham gostado Então é isso até a próxima valeu Tchau Tchau Música 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 Música